O que é isso? Mas queria que o amigo jantasse aqui por estas zonas, porque eu tinha aqui uma obra para ter vista. E eu precisava, porque vem o... O engenheiro, para ver isso? Exatamente. Pois, mas é que eu logo à noite tenho o curso de árbitros, meu querido. Logo? Logo, exatamente. E então, e amanhã? Amanhã joga o meu braguinho em casa, com o Enrique. Pois é. Tem que levar a mulher ao futebol. Não, ela despede-me. E então, mas é que o ser engenheiro, o ser engenheiro máximo, faz questão de coisa, porque não sei o quê, porque... Pois. Como é que vamos fazer isso? Não tem nada a ver com o 2, é o número 1, não é? Pois, exatamente. Que é o gerente da caixa, não é? O gerente da caixa, exatamente. Não sei como é que nós vamos fazer isso então, meu querido. É que eu logo não tenho hipótese nenhuma, porque tenho o curso de árbitros e agora estamos quase a fazer exames hoje a 8, não é? Exato. Portanto, não posso, não posso de maneira alguma estar. Amanhã, prometi à mulher que ele vá à bola, portanto... E como é que estamos a ficar apertados? E o almoço? O almoço é capaz de dar, mas o almoço não é assim muito para o clareão? Não, porque depois nós vamos ver uma casa. Ah, está bem. Está bem, podemos então combinar isso? Mas vamos ver a casa, vamos ver a casa... Aí vamos ver, aproveitamos e digamos também a mais de dia, consegue-se ver melhor. Pois, exatamente, vamos ver a casa. Está bem, podemos combinar isso para o almoço? E eu agora, agora eu não posso almoçar com um amigo. Pode e deve, até pode ser, tem que almoçar comigo e temos que fazer aquele negócio, senão que nós resolvamos aquele problema. Exatamente. Olha, estou a ficar sem bateria. E se o senhor for abaixo, liga-me para o outro, que eu estou no outro. Exatamente, então fica marcado, então eu amanhã, eu amanhã, eu, a gente vai se encontrar em quê? Meio dia, meia hora, meia hora? É isso, meia hora. Ok, amiguinho, aqui, aqui nesta zona daqui. Eu falo então, está combinado? Está bem, está combinado então. Está um grande abraço. Falou, falou. Então, o que horas? Olha, o Intendente tem, portanto, tem responsabilidade lá da vida dele de curso. Serviço, sim. E, portanto, ficou amanhã e ele vem almoçar comigo e depois então a gente encontra. Está bem, está combinado. Está certo para o senhor? Está, sim, sim. Oh, senhor presidente, dava para logo, a pessoa, estive a falar com a pessoa novamente e ele ligou-me agora e disse que ele já dava para logo à noite. A que horas? Portanto, eu 10 horas para as 10 e meia eu estava lá como ontem ficou combinado. O senhor liga-me antes que é para eu estar lá. Exatamente. Está combinado. Até logo, até logo. Ah, obrigado. Até logo, até logo. E aí, amiguinhos, estou a chegar. Portanto, você está a chegar aqui na cidade, não é? Sim, exatamente. Pronto. E então, eu daqui por um bocado já estou na cidade olhando, está bem? Está bem, não é? Então, é o tempo de eu sair daqui e estou lá, não é? Está bem, está, até já. Ah, amiguinhos, até já. Até já. Até já. Até já. E aí, está? Tudo aqui? Estou. 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 Estou atrás da igreja. Está pronto. Está todo eu. Está. Tchau, tchau